E aí, seus zoados, beleza? E hoje, galera, comecei mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lada Hornet E, rapaziada, mano, hoje, como vocês podem ver aqui, mano, eu tô aqui na voz do Thiago Reis Mano, meu hornetão tá aqui, como vocês sabem, o escapamento tá solcando, mano Que o Boquinha deixou meu escapamento solcando Aqui tá a phaser também do Thiago, mano, também tá solcando também Nervoso o barulho Só que o seguinte, o vídeo hoje não vai ser dessas duas monstras Eu queria que fosse, mano, já pensou um pega entre essas duas aqui? Phaser 600 versus Hornet, mano, você é louco, velho Essa aqui é toda azul, a minha é toda rosa E falando em cor, rapaziada, eu já tô decidido qual cor eu vou pintar Hornet Eu vi em todos os comentários, na maioria dos lugares, tô todo mundo falando pra pintar meu kit de azul A roda vai ser pintada de azul, todos os kits da minha moto vai ser tudo pintado de azul Só que, meu amigo, não vai ser esse azul brilhante que tá na moto do Thiago, tá ligado? O meu vai ser um azulzinho bebê Pode ver, ó, tem esse azul aqui que é um azul mais... É um azul mais metálico, tá ligado? Um azul mais brilhoso Mas eu tô querendo um azulzinho tipo esse aqui, é um azul bebê, tá ligado? Eu acho que vai ficar mais bonitinho E, rapaziada, vocês devem estar se perguntando o porquê Eu tô aqui na loja do Thiago, velho Eu sei porquê que você tá aqui, cara Por quê, Nerv? Porque a gente ganhou bastante presentinho Mano, a gente ganhou bastante roupa, rapaziada Tipo assim, muito presente Muito? Ó, Nerv, eu acho que deve ter aqui, ó, por baixo, ó Uns 10 quilos de roupa, no mínimo uns 10 quilos 10 quilos de roupa, rapaziada É muita roupa Você tá maluco, velho Eu tô chiuso pra abrir, né? Eu também E o seguinte, rapaziada Foi uma empresa que mandou pra gente Vai estar no primeiro link na descrição do vídeo O nome da empresa é HSStore, rapaziada Vou deixar no primeiro link na descrição do vídeo O site deles E logo abaixo também vai estar o cupom de desconto Meu amigo, mano Vai ter 5% de desconto no meu cupom Leodahornt Vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo também Então, mano, passa lá no site dele Escreve lá Cupom Leodahornt E também vai ter 10% de desconto Pra quem Derrubar as coisas aqui Vai ter 10% Mas bom, rapaziada Vai ter 10% de desconto Pra quem compra a primeira vez no site Ou seja, vai ser 15% de desconto Porque vai ser 5 com 10 15% de desconto usando meu cupom E, rapaziada Se liga, mano Na sopa que eu e o Tchau ganhou Sem mancada, mano Se você achar top Se você achar top Você passa lá no site E dá uma conferida Se você achar que não é muito bom, mano Você não vai achar isso Porque a roupa é de qualidade Sério Vamos abrir aqui Que eu tô muito ansioso Mano, eu vim aqui só na nossa loja hoje Só pra abrir essa caixa Até que enfim Chegou ontem Isso aqui eu pedi pra você vir ontem Eu sei Mas eu só consegui vir hoje E só de tua Que eu fiquei tremendo ontem Eu quase fui Chegou rapidão, mano Não, é muito rápido Agora essa store Mano, tamo juntas Parceria é fechada Fechada Galera, então eu vou deixar você fazer as honras aí Abre essa caixa, mano Que eu tô filmando aqui, velho Cuidado pra rasgar a roupa aí, ô Nossa, se a minha tiver por cima E se eu rasgar Eu vou querer a sua Não, tá bem embalada Ah, então tá bom Rapaziada, mano Você não sabe o tanto que eu gosto Já vem presente Nossa, mano Nossa, é muita roupa demais Meu Deus do céu, velho Rasga tudo, velho Rasga, rasga, rasga Mano, não tá dando Tem muito embalado Nossa Meu amigo Tem até tênis aí no meio, velho Você é louco, velho Vem Nossa, mano Que da hora, mano Beleza, vamos arrancar essas roupas daí agora Vamos O tia acabou de abrir toda a embalagem aqui Tudo, mano Meu, vai, faz as honras Faz as honras Meu Deus Meu Deus Nossa senhora, mano É muita roupa Joga tudo, viado Meu Deus Nossa, tem mais aqui, Leandro Vai jogando Meu Deus Olha quanta roupa, rapaziada Seguinte, eu vou separar aqui O que é meu O que é seu Meu Deus Tem mais Vamos, vamos Vamos separar Vamos separar Mano, a gente tá ficando doido aqui, mano Eu não costumo ganhar muita roupa assim Quando eu ganho, eu fico muito feliz, mano É sério Velho Eu vou abrir agora Para separar as roupas E eu ver Vai estragar minha roupa, velho Foi bom Mano, eu vou separar as roupas E a do Thiago aqui E, mano Eu quero só ver, mano Se vai ser top Quero ver Vamos ver, Neguim Vamos levar agora, vai Essa é minha Essa é minha Essa aqui é minha Essa aqui é minha Essa aqui é meu, mano Sai, sai, sai Esse aqui é meu Esse aqui é meu Não é Esse aqui é meu É tudo seu, então Eu não quero mais nada Rapaz, tá marcado Vamos separar direitinho Vamos separar direitinho, ó Esse é minha Esse é meu Esse é meu O G é meu, mano Dá aqui Vamos separar Esse é meu Esse é meu Esse é meu Para, ó Para, ó O G é meu Esse é meu Para, mano Cadê? Onde é que tem o negócio do G aqui? Vamos ver, vamos ver Rapaziada, agora é sério Vamos separar aqui as coisas rapidinho E já eu volto Rapaziada, seguinte O Thiago já separou a roupa dele Eu separei a minha roupa Tudo certinho aqui Só que, mano O Thiago estava separando a roupa dele Deu até briga Por quê? O Thiago Ele escolheu a roupa Igualzinha a minha Eu escolhi, mano Esse coletinho aqui Que vocês estão vendo Espera aí Espera aí Vai colocar a sua roupa aí Vai colocar a sua roupa aí Que eu já estou indo aí Seguinte Eu comprei esse coletinho aqui Tá ligado? Bonito Charmoso Uma toquinha aqui Diferenciada Essa calça preta Com rasgo no joelho E zíper Certo? Mano Roupa super estilosa Gostei demais Tá ligado? Ô Thiago Mano Já estou pronto Se você estiver pelado É agora Nego Como assim, nego? Ui? Como assim, nego? Você está caminhando a roupa aqui, ô, Lugo? Você que está caminhando a roupa aqui, ô, velho? Ah, valeu Comprou? Você pegou o mesmo coletinho A mesma calça? Mesma toca A mesma calça Com rasgo no joelho Tá até o zíper aqui, mano? Tá até o zíper, né? Ah, Léo Não, eu não vou ser assim que você não, velho Não, não, não Eu vou trocar aqui Não Mano, muito igual Viado, ele comprou roupa igualzinha a minha, mano Igualzinha Ô, viado Nós está até parecendo o cantor de rap, mano É, eu te vou falar bem Eu gostei de você ficar igual, hein, mano Você gostou? Gostei, velho Eu vou fechar aqui, ó Fecha aí Ô, mano Aqui é Você tem até tatuagem, viado Igualzinho no mesmo braço No mesmo braço, velho Nossa, nós está elegantíssimos demais, hein? Muito demais E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos para onde? Vamos para algum lugar desse jeito? Vamos Mano, o Thiago pegou as mesmas roupas que eu Ô, vamos colar lá em casa Vamos Vamos, bichinho desse jeito igualzinho Vamos, igualzinho Então vamos Fechou Na praça, galera Thiago Reis Mano, você fica muito estranho com essa peruca de mudinha, nego Vamos, bicho do Heis Pessoal Tô mesmo Vamo, nego Deixa a peruca aí Deixa a peruca, bicho do Heis Regra da peruca Partiu Thiago, como é que faz? Matapurda, né? Vai, você só desfila e roda e faz um passinho do Michael Jackson. Eu não sei fazer passinho do Michael Jackson, é assim que desfila. É, isso, igual, é isso mesmo. Gramuroso. Gramuroso. Eu tô me sentindo, viado. Agora eu boto e falo de novo. Isso vai virar mesmo. Isso vai virar mesmo. Isso vai virar mesmo. Mas eu também acho. Mas, nego, vamos partir pra casa lá, junto com os meninos. Vamos, nego, baixar a loja pra gente pinar. Cansei. Cansei, nego. Ai, deixou no barco, mano. Deixei? Deixou. Parte aqui, então. Vai, vamos. Vai, acabou. Então, rapaziada, vamos partir pra casa. Vamos, tchau. Bom, rapaziada, acabou de chegar aqui em casa, mano. E agora, gente, eu e o Thiago vai chegar bem certinho, assim. Um igualzinho, o outro, igualzinho. E vamos ver a reação dos meninos. Renanzinho, tá aqui? Olha pra gente, mano. E aí, nego? Olha nós. O que você vê de diferente? Ah, tá fazendo assim igual, mano. Ah? Vocês vão cantar... O Thiago, mano. O Leon, mano. O Thiago, velho. Ele comprou a mesma roupa que eu, velho. Olha lá, a mesma roupa. Igualzinho, igualzinho. Igualzinho, velho. Vocês vão cantar onde? Não, não sei. Aí que tá legal, tá tendo. Pô, não vai fazer um clipe cantando, hein, mano. Verdade, a gente tem que fazer alguma coisa meio que junto, mano. Veste aqui, veja aqui, ó. Vai ficar igual. Eu não vou falar pra você que ele é invejoso, porque, mano, vai... Não, fala assim, mas tá bonito, mano. Mano, a gente tá... Não, tá muito elegante. Se não tivesse os dois igual, tá? Mas de quem que é ideia, mano? Quem foi ideia? Não, eu comprei. O que aconteceu? Aí ele gostou e comprou também. Você é invejoso, então? Olha, eu acho que o editor não devia colocar essa frase. Não, pra mim, agora, nessa história que o Leo falou que você é invejoso. Não é, mãe. Vou falar que se nós desse um rolê assim, mano, seria muito... Vai ser legal, velho. Olha aqui. É toquinho. Tô tudo, mano. É o mesmo amargo, o mesmo lugar e tudo. Não, não pode, mano. Isso está errado, senhor Leo. Quer ficar igual a nós, mano? Como é que é o nome da dupla? Mas é o marmita e passa fome. Vai passar fome, né? Eu sou só o passa fome. Eu sou o Zé Marmita. Igualzinha. E é uma só ou é duas? É uma, mano. É uma, né? Na verdade, são duas. Não, na verdade, é duas. É a minha... Ah, é dupla face. É dupla face. É bonito, é bonito. Ó, toquinho. Ó, ó o que acontece. Vocês são um grupo de... É no street dance? É, só que eu comprei primeiro e ele comprou depois. Ah, invejoso é você, então. Invejoso é ele. Ele comprou depois e eu comprei primeiro. Ah, tá certo. Sou bonita e tem que comprar mesmo. Ficou legal, né? Ficou legal, né? Tipo assim, não, ó, peraí, peraí. A gente ganhou esse montão de roupa, tá ligado? Minha sacola aqui, muita, muita. Tem alguma coisa pra mim? Tem alguma coisa pra mim? Tem nada pra mim, não? Não, não tem. Ô, 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 ô. Pra parar. Stop. Só que é o seguinte. No mesmo site que vendia essas roupas aqui, eu peguei essa aqui porque é muito bonita e o Thiago também pegou, velho. Desde a hora que eu abri o papai, você tá com a mesma composta. Eu acho que a diferença, o seu tem esse negócio. Eu deixei os cornão, mano, tá ligado? Tem, ó. Ele ficou tudo magoado. Que, ai, eu rasguei, meu. Mano, legal, né, mano? Bonita. Bonita, mano. Massa. Curtida, né? Gostei, gostei. Não tem nenhuma pra mim pra ficar nós três igual. Não, só eu, né? Pode usar igual. É, só eu. Agora nós dois tem igual. Nós dois é bonitos e vocês só tem. Vamos comprar uma pra gente? Vamos, vamos. Ficar os quatro igual agora. É só entrar lá, parceiro. A galera se estoura. É? É igualzinho. Mano, mas é muito top, velho. Eu parti. Eu me sinto igual ao meu amigo. Com a toca. E o meu colete. Oxi. Não rimos. E pra ele tá ruim o seu cabelo, que parece que é o cabelo de boneca. Mas você não pinta o seu cabelo também. Pinta, mano, de branco. Eu não pinta de branco, velho. Nossa, mano. Bateu um milhão e seiscentos mil, você pinta. Você tá doido? Ah, para, não. Você tá doido. 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 Mano, os moleque tá tudo curtindo, tá tudo querendo a roupa igual. Mano, não tá tendo. Só tem a nossa, amigo do Thiago, porque a gente é... A gente tá... Exclusivo. Exclusividade. A gente tá descuficiente. Você vai comprar uma? Você vai comprar uma? Ó, no primeiro link na descrição do vídeo, cupom 5% de desconto real da Rony. Tá tendo, hein? Eu compro, mas não sei o cupom. Tá tendo, mano. O cupom real da Rony, primeiro link na descrição do vídeo, vai estar lá no site. Mano, entra lá e compra. Se você quiser um coletinho igual o meu, filho. Primeira compra. Ó, na primeira compra, tem 10% de desconto. E você vai ganhar 15% de desconto, meu amigo. Sério? E se você comprar igual o meu, porque o do Léo é o do Léo, mas igual o meu, tem 15% de desconto. É, porque a primeira compra tem cupom Thiago Reis. Meu amigo, tá top, mano, cupom. Tá top, tá top. Vou comprar uma igual, mano. Tá de bom mesmo? Vou comprar todo mundo igual, mano. É mesmo. É mesmo. É mesmo. É mesmo. Não, não. Melhor não, melhor não. Ô, amigo, vamos lá, mostrar pro Fufo Reis. Ele vai querer, o Renato gosta aqui também, filho. Ele vai querer. Eu vou ver. Sabe o que eu vou fazer? Eu já vou tirar a minha e vou dar pra ele. Vem cá, amigo. Olá! Muito bom? Uhum. O que foi? Ótimo, deixa eu ver. Você tá na academia, né? O que você tá fazendo? Nada, você não tá ganhando. Diferente? Olha bem. Olha pra nós. Olha pra nós. Olha pro ti. Olha, velho. Olha pra mim. Atenção, parceiro. A elegância, o charme, a postura. A beleza. O cheiro de novo. Não! Você tá com tênis igual? Não, velho. É a roupa. É a roupa. Não é um bagulho. É um menino mesmo. Vem, vem aqui que a gente quer apresentar pra você. Caramba, Deus. Por que você tá fazendo essa roupa de igual? Não entendi. Mano, por que? O Thiago é invejoso. Você tem essa fama aqui, velho. Uhul! Vai, besta! Tem uma dessa aqui pra mim, mano? Gostei. Falei, mano. Bonita, né, mano? Mas eu tenho certeza. Essa aqui, ó. Deve ser emprestado a loja. Você nem tirou a loja. Não, essa aqui eu que deixei. Ele deixou. Eu queria tanto ter deixado. Aí ele não deixou. Ele ficou com inveja. Agora eu... Tem outra pra nós? Pera aí, ó. Tá vendo? Eu arranquei da minha. Eu devia ter deixado. Fiquei tanta inveja que ele tem. Agora não tem mais. Se quiser o corpo dele, se você... Tira, velho! Tira, tira, tira! Não, não! Tira, tira! Não, exclusividade aqui, filho. É, mas vocês tão bonitão. Não, tá bonitão demais. Mas, me diz o Léo. Tudo que ele vê, ele copia, né, mano? Ah, não! Tá, meu! Não, 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 não! Eu vou dar o meu jaqueta pra você agora. O meu jaqueta? Pode usar, mano. É sua. Aí, ó. Agora você tá me copiando. Ó, invite, hein. Perdeu. Perdeu, Zé Ruela. Não, mas é brincadeira, mano. É minha, Léo? Não. Vai terminar. Mano, realmente foi um salto, tá ligado? Eu curti demais. Mano, um dia eu e o Thiago vai sair juntinho, mano. Com a roupa igualzinha. E, rapaziada, acompanha o meu Instagram, mano. Vai tá passando aqui embaixo. E também vai tá no segundo link na descrição do vídeo aqui embaixo. Me segue lá, leoruizyt. Porque vai ter story meu com essa roupa, com o Thiago também. A gente brincando, zoando. Rapaz, você tá lindo demais, mano. Mano, mano, se o certo era, sabe o quê? Fazer uma foto aí, assim. Fazer uma foto? Faz, bate uma foto aí, editor. Fazer uma foto aí, editor. Mas, bom, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É igual, é assim, mano. Era igual, assim? De toquinha, mano. De toquinha. Mano, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mano. Se você gostou, deu o Thiago com as mesmas roupas iguais, mano. Que a gente, tipo, praticamente escolheu as mesmas roupas. Mano, deixa o quê? Deixa o like. Deixa o like. Se inscreve. Como quer que eu venha no seu vídeo? Explode o dedo no like, rapaziada. Valeu, falou, fui. Bom, rapaziada. Chegou a grande hora, mano. De eu mostrar todas as roupas que a HS Store, mano, me mandou. Ó, essa aqui é uma regata. Calvin Klein. Bonita. De ótima qualidade. Obrigado, gente. Mano, eu curti muito esse coletinho aqui da Lacoste. Ele tem uma toquinha, mano. Nunca vi um colete desse. Show demais também. Paguei um pau. Esse aqui foi o que o Thiago pegou também. Mano, eu e ele curtir demais esse colete. Mano, eu peguei uma bermudinha, rapaziada. Aquelas bermudinhas mais curtinhas, tá ligado? Tudo de abacaxi. Eu curti também. Ficou muito chave. Eu peguei essa blusa aqui, mano. De moletom. Que na hora que eu olhei ela, velho, eu curti muito. Porque foi o seguinte. Ela é meio rasgada, tá ligado? Mano, curti demais. Muito show. Peguei também, rapaziada, esse short aqui de moletom, mano. Da reserva. Muito da hora. Muito louco mesmo. Show, mano. Sério. E também essa calça aqui, ó. Moletom da reserva. Azul meio escuro, mano. Só que o tecido dela é muito gostoso. É muito top. Então, Murilo da HS Store, mano. Muito obrigado pelas roupas. E seguinte, mano. As roupas são muito de qualidade. São tudo de marca de qualidade. Mano, muito da hora. Muito obrigado. Sério. Muito.